Tranquilizante é um termo que remete a algo que traz calma, paz e serenidade. Em um mundo cada vez mais agitado e estressante, a busca por momentos de tranquilidade se torna essencial para o equilíbrio emocional e o bem-estar. Um tranquilizante pode ser um objeto, um lugar, uma atividade ou até mesmo uma pessoa que nos proporciona uma sensação de alívio e relaxamento. Pode ser uma caminhada em meio à natureza, à prática de meditação, ou simplesmente um momento de introspecção e autoconexão. A tranquilidade nos permite desacelerar, colocar nossas preocupações em perspectiva e encontrar um espaço interno de serenidade. Ela nos ajuda a lidar melhor com o estresse, reduzir a ansiedade e promover uma sensação geral de bem-estar. Além disso, a tranquilidade nos permite tomar decisões mais conscientes e assertivas, pois quando estamos em um estado de calma, nossa mente está mais clara e receptiva. Ela também fortalece nossos relacionamentos, pois nos tornamos mais disponíveis emocionalmente para os outros. No entanto, é importante diferenciar a busca por tranquilidade de uma fuga da realidade. A tranquilidade não significa se isolar dos desafios e responsabilidades da vida, mas sim desenvolver a habilidade de encontrar um equilíbrio saudável entre o descanso e a ação. Portanto, buscar momentos de tranquilidade é fundamental para a nossa saúde mental e emocional. Ao cultivar a tranquilidade nos tornamos mais resilientes, mais capazes de lidar com os desafios do dia a dia e de desfrutar plenamente dos momentos de alegria. Em suma, o tranquilizante é um elemento essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. Ele nos ajuda a encontrar um espaço de calma e serenidade em meio à agitação do mundo moderno. Ao cultivar a tranquilidade, fortalecemos nossa saúde mental e emocional, promovendo maior equilíbrio e felicidade em nossas vidas. Legenda Adriana Zanotto